Nossa resenha de volta e agora são as considerações finais, né? Que bacana esse programa de hoje, muito legal estar aqui com a doutora Catiana Cabral, aprendemos muito sobre aposentadoria, INSS, Loulogas, BPC, enfim, um aprendizado muito grande. Tomara que você, precisando, converse com o profissional ou com a profissional doutora Catiana, ou com o profissional próximo de você, ou procure, como o doutor Luiz diz, o craze da sua região, né? É isso, doutora? Considerações finais, por favor, doutora, diz pra nós, nós estamos em um dos seus endereços, mas a doutora tem outros endereços, que você, telespectador, vai poder pegar aqui embaixo, no rodapé, tá? Da TV Municipal, mas ela vai citar aqui pra nós. Ó, estamos aqui na Rua Iracema Soares, Pereira Junqueira, número 85, na Sala Mil e Nova Sul, perto do Top Shopping, e também em Teresópolis, na Rua Delfim Moreira, em cima da Casa de Bahia. Só coloca assim, em cima da Casa de Bahia, chega na Sala 201, ali já no segundo andar, e você consegue nos achar, bem próximo. Minhas redes sociais, no Instagram, eu estou como um arroba INSS pra todos, você pode digitar, ou digitar também o meu nome, Catiane Cabral, que você me conta, e no Facebook também, Catiane Cabral. Muito bem. E doutora, foi um prazer muito grande pra nós estarmos aqui, um aprendizado muito grande pra você que está em casa, pra nós, que não conhecemos nada, desse mundo de aposentadoria, INSS, o que você tem direito, o que você não tem direito. A TV Municipal, o programa Nossa Resenha, agradece muito a sua participação, os seus esclarecimentos, e estaremos sempre à disposição, tá bom doutora? Foi um prazer receber todos vocês aqui, da sua equipe, e estão de parabéns. Prazer a todos nós. Doutor Wilson Moura, presidente da TV Municipal, um prazer tê-lo aqui conosco, um bate-papo com a doutora Catiane Cabral, falando de prateleiras pra prateleiras, no mesmo patamar, e engrandeceu, tenho certeza, esse programa Nossa Resenha. Meu amigo Zé Carlos, estamos muito felizes de estar aqui, eu acho que o tipo de programação de qual a gente tinha uma grande expectativa em fazer, sabe doutora Catiane, é explicar, mostrar, ajudar a população, o nosso trabalho também é social, e nos dar essa oportunidade. Quero dizer que aquele que precisar, possa vir aqui com a doutora Catiane, que eu vou fazer um convite aqui. Opa, eu já não vi os educadores. Doutora Catiane já está em Nova Iguaçu, está em Teresói. Queimado, está em Nova Iguaçu. Temos chegado em queimados. Temos chegado em queimados. E agora a Seropédica abriu sua agência do INSS, Seropédica é um novo tempo. Vamos convidar a doutora Catiane pra estar conosco, a Seropédica. Esse convite é de outra dor. E quero deixar aqui pra vocês as redes sociais, nós está embaixo aqui, da TV Municipal, né? TV Municipal, assim, eu acho que no futuro nós estamos preparando pra fazer ao vivo, com chat, a gente vai, vamos voltar aqui com a doutora Catiane, vamos fazer um outro programa e com a participação da população. Aquele ouvinte, o nosso telespectador que poderá ligar na hora e falar assim, Zé Carlos, mas eu queria tirar uma dúvida, aproveita a doutora aí. Eu acho que é bacana, eu acho que é esse o nosso objetivo, né? A TV Municipal vai trabalhar, ela tem Face, ela tem Instagram, ela tem todas as redes sociais. Tem jornais, né? Tem jornais, tem jornal virtual, jornal físico, é um site, é uma TV web dentro do site. É algo que nós realmente acreditamos na modernidade e nós vamos avançar e vamos levar o bem. Hoje, com a doutora Catiane, uma advogada, amanhã a gente pega um médico especialista numa área pra gente também dar uma explicação, né? É verdade. E outras profissões, eu acho que será muito importante e muito para somar. Mas muito obrigado, doutora Catiane, muito obrigado pelo café, né? É o café especial do doutor Catiane aqui, gente. As portas são sempre abertas. Gente, nós falamos muito de estarmos aqui com a doutora Catiane, aqui nessa sala maravilhosa, né? Com a vista aqui que vocês podem perceber no vídeo aí, maravilhosa. Mas também, quem sabe, no próximo bate-papo com a doutora Catiane, nós não estejamos no estúdio lá da TV Municipal. Quem sabe a doutora Catiane não esteja lá conosco, também num bate-papo muito especial conhecendo os estúdios da TV Municipal. Será uma honra. Tá bom? Gente, o nosso muito obrigado, obrigado pela audiência. Eu sempre digo obrigado pela audiência, pela paciência. Nossa resenha volta no próximo programa. Não me queiras mal, porque te quero sempre bem. E não há nada que destrua um coração perdoador. TV Municipal, jornalismo e entretenimento a serviço da informação. Tchau, gente. Tchau.